Fala galera, beleza? Jonas falando aqui e hoje eu trago pra vocês uma adaptação Netflix nova, um coverzinho da música Pense Em Mim, Leandro Leonardo. Quem me segue no Face e no Insta já viu algumas vezes eu fazendo uma performance dessa música, meio, sabe, rock'n'roll. E eu vou fazer essa adaptaçãozinha pra vocês, espero que vocês gostem. Então, bora, que é som que vocês querem. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você ficar chorando por ele, chora não. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. E pra te dizer que há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo demais, te amo e quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino a felicidade, felicidade, pra mim é você. Pense em mim, chore por mim, não, não liga pra mim, não, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, não, não liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Espero que vocês tenham gostado. Foi a palhinha bem pequenininha, só pra vocês curtirem. Então dá aquele likezão, aquele gostei, aquele amei, aquele comentário. Manda pra mãe, pra tia, pra vaca, pra avô, pra poetê. Mas comentem aí que a gente vai mandar mais... A gente não, eu, né? Eita, né? Eu vou estar mandando, sim, outros covers. E vocês podem comentar também se acharam legal, se querem outra adaptação ou alguma outra música. Então, é nóis. Beijão pra vocês, meus queridos. E até a próxima.